Posso começar? Pode. Ok. Vamos lá. Welcome to Conversations with Authors with Church of Books. My name is Ndegua, and today we are speaking to Brazilian writer Jefferson Tenorio on his novel, The Dark Side of Skin, originally titled Uabezuda Peli. And just to read his bio, Jefferson Tenorio was born in Rio de Janeiro in 1977. Based in Porto Alegre, he's a doctoral student in literary theory at PUCRS and a lecturer in literature. His literary debut was the novel Uabezuna Parej, chosen as Book of the Year by Rio Granji Dusul Writers Association. His writing has been adapted for the theater and translated into English and Spanish. He's also the author of Estella Singh Deus, The Dark Side of Skin, won Djabuti Prize for Literary Novel in 2021. And today he will be in conversation with Luso-Angolan writer Yara Nakahanda Montero, who is the author of Loose Ties, originally titled Ethadama Batbue, published by Gerai Paish. Her novel is published in English by Paivapo Publishers based in South Africa. And she is also a poet with a collection titled Memórias Aparizóis Arritmias, which we are expecting in English, hopefully. Yara, the floor is yours. Thank you. Antes de mais, quero agradecer o convite para facilitar esta conversa com o Jefferson, uma pessoa, um homem, um escritor que muito admiro. Bem-vindo, Jefferson. Como estás? Obrigado, Yara. Um prazer estar aqui também conversando com você, depois de tanto tempo, né, sem a gente conversar. Exato. Obrigado pelo convite também. Esta conversa terá, este bate-papo, não é, no género bem brasileiro, terá duração de 60 minutos, e depois, então, abriremos 30 minutos para o público fazer perguntas, não é? O Avesso da Péle já foi publicado há alguns anos, Jefferson, e eu, por coincidência, só tive a oportunidade de o ler este ano. E o que mais me marcou na narrativa, portanto, na tua história, foi a memória da ausência. A este ser um livro, como determina o narrador, a história de uma ferida. Podes contar-nos um bocadinho mais de como chegaste a este teu livro como leitor, primeiro, e depois também como escritor. Porquê? Esta pergunta é uma pergunta dupla, porque eu acredito que todas as histórias contadas, todas as histórias escritas por nós, têm sempre várias perspetivas, várias fontes. Sim. A história de um romance, não só do romance, mas de outros gêneros, ela também se escreve com o que a gente leu. Escrevemos um romance a partir das leituras que nos constituíram. E até chegar ao Avesso da Péle, eu fui me tornando um leitor, me tornei um leitor tardio, na verdade, né? Eu comecei a ler literatura aos 24 anos. E depois, dentro da universidade, comecei a fazer leituras mais técnicas, leituras acadêmicas, artigos. Comecei a estudar mestrado, depois doutorado. E essas pesquisas de tipos de narradores, por exemplo, começou a me dar vontade de propor outros tipos possíveis de narrativas. Então, eu consigo chegar no Avesso da Péle já no finalzinho do meu doutorado, que é quando eu já me sinto um pouco mais seguro em propor um narrador como o que eu tenho em o Avesso da Péle. E acho que essa colocação que você fez, ela é muito precisa, né? Porque é a história de uma ausência, é a história marcada por essa ausência. E a tentativa de recuperação desse pai que se foi, tentar conferir a ele uma humanidade, tirar desse lugar de uma estatística de alguém que morre violentamente, e estabelecer uma nova relação com esse pai, uma nova relação daquele que se foi. Então, é também um livro sobre essa recuperação, essa reivindicação dessa nova presença daquele pai que se foi na vida do filho. Para quem não leu ainda o livro, mas terá a oportunidade certamente de o fazer, o Avesso da Péle é um livro que, interessantemente, está escrito na segunda pessoa. Portanto, é um narrador que se dirige tanto ao pai, portanto, é uma carta ao pai, mas também, por muitas vezes, eu senti-me interpelada por este narrador, o que achei bastante interessante. O que eu gostaria agora de explorar contigo, que tu mencionaste a questão da estatística, é um livro que se passa em Porto Alegre, numa realidade brasileira, e que, como eu disse, fala de uma questão universal, que é a orfanidade, não é? A ausência de um pai, as relações complexas e afetivas, que o narrador, que é um homem jovem, negro, com relações interraciais, que tenta também compreender a perspectiva da mulher negra, não é? E também a sua perspectiva do pai, alguém que foi vítima da violência policial no Brasil. O que eu gostaria de saber da tua perspectiva, eu li várias vezes, quando estive a preparar-me para esta nossa conversa, e é também a minha perspectiva, eu não sinto que esta história do Pedro se possa resumir e sumarizar a uma história sobre o racismo, sobre a cor de uma pele. É exatamente o contrário, é sobre o avesso, o oposto. O que é que nós somos? O que é que é Pedro quando a pele não está presente? Quando o tom da pele não lhe é imposto. Podes falar um bocadinho mais de como é que conseguiste explorar esta questão humana e não racial? E não meramente racial, já lá iremos, não é? Sim. O Avestapele foi essa tentativa de escrever uma história sobre personagens que, apesar do racismo, têm as suas complexidades, carregam as suas contradições, os seus afetos. Foi uma tentativa de tentar não racializar os afetos. foi uma proposta de escrever personagens que pudessem enfrentar os seus próprios infernos. E isso é um pouco emprestado do Frantz Fanon, no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, em que ele faz essa pergunta. Será que os negros terão o direito de enfrentar os seus próprios infernos? E isso tem a ver com essa permanente racialização dos corpos negros, como se eles não pudessem ser mais do que pessoas negras. Então, quando Pedro vai contando a vida do pai, essa carta ao pai, que também é uma carta ao leitor, ele vai dizendo para esse pai que ele é muito mais do que a cor da pele e que as pessoas que o mataram jamais saberão disso, jamais terão essa consciência de que esse personagem carrega muito mais do que a cor da sua pele. E por isso o título do livro, O Avesso da Pele, porque não me interessava contar apenas as violências que acontecem com esse homem negro, mas era importante para mim mergulhar na subjetividade desses personagens e aí sim conseguir extrair dessa subjetividade algo mais complexo e que tem a ver com esse avesso, com a preservação desse avesso que todos nós carregamos. O que tu mencionaste, o Fana, também achei bastante interessante porque esta desumanização do corpo negro, na minha opinião, é também uma perpetuação da colonização e de como o cristianismo também foi usado para desumanizar os corpos negros, não é? Eu acho que no fundo o que tu, quando nós falamos aqui no teu livro sobre o avesso da pele, sobre a interioridade, a subjetividade de um homem, principalmente de um homem negro, está muito relacionado também com a questão bíblica que indicava que o negro não tinha alma, que não tinha interioridade e por isso poderia ser escravizado, não é? Não era parte da branquitude, por assim dizer. Eu no teu livro encontrei um tema que para mim me tocou bastante, foram as relações interraciais, descritas, porque numa literatura luso-brasileira ou brasileira, luso-africana, é um tema que eu considero que ainda não está suficientemente explorado. Gostaria que me trouxesse um bocadinho mais sobre o que te levou a colocar exatamente a relação entre um homem negro e uma mulher branca, mas também gostei bastante, devo dizer, que a relação entre o homem negro e a mulher negra também se apresenta como desafios. Portanto, eu acho que tu também quiseste afastar-te bastante dos estereótipos, mas abordando exatamente os desafios que podem acontecer em ambas as relações. Podes-me dizer mais sobre a relação interracial que tu exploraste no teu livro? A segunda namorada de Pedro, que eu achei bastante interessante. Sim, eu achei importante porque faz parte da realidade brasileira, essas relações interraciais, a mestiçagem, o quanto cada vez mais a gente tem discutido o colorismo, a própria autodeclaração, quem pode dizer que é negro no Brasil. Então, trabalhar essas questões das relações interraciais é fundamental para a gente entender para onde estamos caminhando. E no Avesso da Pele, a gente tem ali dois jovens, uma das primeiras relações que o Henrique vai ter, que é com essa menina branca, e a gente está falando também de uma realidade do sul do país, no sul do Rio Grande do Sul, onde a maioria das pessoas são brancas. Então, é esse sujeito negro inserido nesse contexto com essa família branca e o quanto ele vai ter que lidar com o racismo dessa família e o mais difícil, como lidar com os afetos diante da questão racial. Será que a gente consegue isolar o afeto do racismo? Essa é a questão que se coloca nessa representação no Avesso da Pele. Como os personagens são muito novos, eles têm 19, 20 anos, eles não sabem muito bem como lidar com a questão racial. E aí acabam indo para o lugar mais óbvio que seria o término da relação, justamente porque o Henrique começa a ter consciência racial e a Juliana ela não entende muito bem porque como ela nunca teve problemas pela idade e também por não ter um conhecimento. E a gente está falando também de um Brasil da década de 90, de 1990, onde essas discussões não eram discutidas. A gente não tinha, como a gente tem hoje no Brasil, uma gramática em que se discute abertamente as questões raciais. Bom, aí... Desculpa, interromper. Não, pode, pode. Tu sentes um crescimento ou uma evolução desde os anos 80, 90 ou até agora que as questões interraciais diminuíram ou permanecem ou estão mais disfarçadas? Eu acho que academicamente o Brasil já discute o racismo, as relações interraciais, o colorismo há muito tempo. A gente tem desde Lélia Gonzalez, vários intelectuais que já falavam e teorizavam sobre isso, mas era um campo muito restrito ainda e dentro da universidade. No início dos anos 2000, a gente começa a ter uma popularização dessas teorias e hoje a gente tem aí uma geração que tem acesso a muita coisa. As relações interraciais, elas sempre aconteceram. O que eu tenho percebido nos últimos anos é que a geração nascida nos anos 2000, meados dos anos 2000, já é uma geração que não se importa muito com a questão racial ou com as relações interraciais. É uma geração que já está pensando em outras questões e que tem a ver com esse entrelaçamento das questões sociais, ou seja, das classes sociais, que o marxismo deixou de lado na sua, digamos, na sua inauguração e que a partir dos anos 70 a gente tem esse entrelaçamento de gênero, de raça, de classe. Então, não é que houve uma superação dessa ideia das relações interraciais não importarem, mas eu acho que há uma espécie de naturalização da geração mais próxima da gente. Mas, no Avista Pele, a gente também tem aí a relação negrocentrada e há também questões raciais envolvidas, justamente porque são duas pessoas que pensam o racismo de modo diferente, tiveram uma criação diferente. Mas também há aqui uma questão de diferença de classes. Da minha experiência, da minha vivência que eu vivi no Brasil durante dois anos, é algo que é bastante óbvio na vida cotidiana. O fosso entre as classes e claro que a classe, o poder económico está relacionado também a uma cor. no Brasil. De que forma é que é que exatamente a inclusão desta diferenciação económica você considera, porque eu acho que está bastante exposta também no seu livro, não é só uma questão nesta questão interracial, não é só uma questão de diferenças de cores de pele, mas também económicas. E a minha questão eu fiquei até um bocado na dúvida se não foi algo que também afetou a relação do Henrique com a namorada. Eu acho que a questão de classe foi muito mal resolvida no Brasil. A gente tem discutido muito a questão racial, acredito que a gente tenha avançado bastante e tenha deixado a coisa mais complexa. mas o debate de classe ainda deixa bastante a desejar. Eu vou dar um exemplo mais prático assim. Eu morei muitos anos aqui no Rio Grande do Sul, hoje eu não moro mais, eu venho visitar os meus parentes e amigos e hoje eu moro em São Paulo e há uma diferença muito pontual dessa relação de classe e raça. Então, por exemplo, num bairro nobre de São Paulo pode ser que você sofra racismo, mas mesmo que você sofra racismo num bairro nobre em São Paulo, as possibilidades de haver pessoas negras morando naquele bairro são muito maiores do que pessoas negras morando no bairro onde eu morei em Porto Alegre. Então, no imaginário daquele lugar, daquele bairro em Porto Alegre, é impensável que uma pessoa negra seja moradora daquele bairro. Ou seja, ela só pode ser um bandido, alguém que está querendo assaltar, um empregado, mas não passa pelo imaginário dessa pessoa. Um subalterno. É, um subalterno. E, em São Paulo, como você tem uma circulação e uma diversidade muito maior de pessoas, é possível que você passe por esse bairro nobre e não seja abordado pela polícia, porque é possível que pessoas negras morem naquele bairro. Então, o que eu quero mostrar com isso é que, enquanto não houver uma naturalização, uma normalização das pessoas negras nesses lugares de classe social média e alta, a gente ainda vai ter violências, abordagens policiais, como a gente tem visto sistematicamente no Brasil. Entendido. Bem, o seu livro tem várias temáticas bastante relevantes, não é? Relações interraciais que já falei, colorismo, racismo, falência do sistema educativo. Como escritor ficcionista, como é que o Jefferson quis garantir que o seu romance não era, não seria planfetário, não seria apenas um tratado ativista, ou houve esse cuidado, era algo que você teve sempre presente quando escreve, quando esteve a escrever ou nem sequer considerou? É, bom, nós sabemos, não é, você também. Muito, sim, sim, mas esta é aquela pergunta que eu sempre vou fazer, nós. Nós sabemos, que o Victor também era, não é? Também era uma ativista dos seus tempos, mas pronto, é sempre bom fazer. Sim, porque, enfim, você é uma grande romancista e a gente sabe, não é, o quanto é difícil equilibrar esse discurso em que, ao mesmo tempo, é urgente, quando a gente fala, principalmente, quando a gente fala nas questões raciais e na descolonização, e tudo que vem junto, todas essas violências que acontecem, essa herança da colonização que nos abate, mas quando eu procuro escrever uma história, eu busco, principalmente, nas relações familiares, que eu acho que é onde tudo começa, que tipo de relação eu vou criar, né? E, a partir dessa família ou da ausência dessa família, começar a construir esse personagem de modo que a jornada dele tenha que ser uma jornada mais existencial do que social, né? e o que eu quero dizer com isso é que é uma jornada introspectiva, é uma jornada subjetiva, é uma jornada mais filosófica, e esse corpo, né, que tem essa jornada existencial, é atravessado por questões que tem a ver com o seu corpo, né? Então, se for uma mulher, né, se for um homem negro, se for um gay, ou seja, esse corpo, ele carrega as suas marcas e ele vai ser atravessado por essas marcas, né? Mas isso não significa que eu tenha que fazer um texto levantando uma bandeira, né, contra a opressão, porque a literatura já, por si só, já é, né, uma contestação da vida como ela é, né? Então, acho que a gente não precisa pesar mais a palavra. Tem bastante esta sua frase, que a criação dos personagens tem que ser mais existencial do que social, mas também importa, não é, reforçar que principalmente com personagens minoritárias, racializadas, é impossível não se falar de uma existência que não seja atravessada por um contexto social, não é? E eu aqui até apontei que todo o seu livro é exatamente atravessado também por questões universais, que são os afetos, o luto, o abandono, a ausência, portanto, toda esta complexidade das relações familiares. Também é a sexualidade, não é? Que a sexualidade faz parte da existência. e agora pegando nesta parte da sexualidade, recentemente e com grande choque para mim e para a comunidade de leitores e de escritores e comunidade civil também brasileira, o seu livro foi censurado, Jefferson. Foi censurado após já fazer parte do Programa Nacional do Livro, que acaba por ser uma contradição, não é? Mas houve alguém, uma professora, que veio para as redes sociais de certa forma pedir que o seu livro fosse retirado das escolas devido à baixa linguagem. Acho que foi assim a terminologia que esta professora utilizou. Qual foi a tua primeira impressão quando viste o teu livro censurado? E por esta razão, isto não é? Eu não fiquei tão surpreso pela censura, mas fiquei surpreso pelo argumento da censura, porque a gente já tem visto ao longo dos anos no Brasil outras tentativas de censura de livros isso já tem pelo menos desde a década de 70, de 1970 com a ditadura a gente já tem um histórico bem grande de livros que foram censurados e também durante a década de 80, de 90, no início dos anos 2000 sempre houve essa tentativa de censura. O que tem acontecido agora no Brasil é que a partir da eleição do governo Bolsonaro em 1918 a gente tem um recrudescimento de uma direita uma ultradireita conservadora preconceituosa e que tem aumentado também esses eventos de censura tanto de livros quanto de artistas a arte em geral e com o avesso da pele veio com esse argumento de que ele carregava uma linguagem inapropriada para crianças e adolescentes. primeiro que o livro foi avaliado por especialistas entrou no programa nacional do livro didático em 2020 ainda no governo Bolsonaro e ele já estava nessa escola há dois anos pelo menos e a própria diretora foi quem assinou o contrato da escolha do livro e os livros eles não são enviados sem a solicitação dos professores e da direção da escola é importante dizer isso e aí então ela faz esse vídeo dizendo que o livro era pornográfico e que o governo atual estaria mandando esses livros para as crianças nas escolas é na verdade um uso político do livro até porque o livro não é não fala sobre sexualidade não é um livro pornográfico é um livro também para o ensino médio ou seja para adolescentes com mais de 15 anos então eu vejo com muita surpresa o argumento que foi utilizado e depois vieram todas as reações também a favor do livro o livro foi defendido por vários escritores por entidades políticos as vendas aumentaram então era isso que eu ia perguntar porque não acho que não há o bom da censura é que o fruto proibido é o mais apetecido não é? então toda a gente quer o desleiro todo mundo queria saber porque o livro tinha sido censurado teve pelo menos esse lado positivo vão saber que as vendas aumentaram sim não mas é uma questão é uma questão séria estou aqui a tentar fazer uma brincadeira não é? mas isto também demonstra o na realidade o impacto que a literatura que apesar principalmente do seu livro que é ficção acaba por impactar a realidade não é? acaba por gerar reações fortes e negativas mas o assunto já está resolvido acho não é? voltou a fazer parte do currículo escolar? juridicamente ele está resolvido a minha editora teve que entrar com uma ação e os livros voltaram para as bibliotecas e para as escolas mas aí existe uma outra uma outra questão e que talvez a gente não consiga mensurar o quanto ela é prejudicial porque o que aconteceu com o avesso foi uma censura explícita né? houve aí documentos pedindo a recolha declarações de secretários de governadores falando da recolha dos livros agora mesmo que o avesso volte para a sala de aula a gente também precisa prestar atenção nos boicotes né? ou seja prestar atenção nessa censura que não é vista ou seja uma diretora que por exemplo proíbe os professores de usarem um livro ou um professor que decide não trabalhar determinado tema ou determinados livros né? porque não quer abordar certos temas livrarias que não vendem determinados livros bibliotecas que não oferecem né? para as pessoas determinados livros então são formas também de censura mas que não chegam né? ao grande público e acho que isso tem acontecido não só com a Verstappelli mas também com outros livros né? no Brasil e também no mundo né? então é eu vejo com bastante preocupação assim o que está acontecendo e Jefferson você como escritor tem tem autocensura quando está a escrever censuras ou para si a folha branca é um espaço aberto sem preconceito como é que funciona esta esta sua dinâmica porque também eu pelo menos como escritor eu sinto que eu quando eu quando quando dormo sob a página eu também tenho uma carga moral né? também tenho preconceitos tenho as minhas vergonhas e no seu caso como é que acontece? é a literatura ela nos pede né? essa essa sinceridade né? ela nos pede essa honestidade e que tem a ver com os conflitos internos né? os nossos conflitos internos eles acabam indo para a nossa literatura é isso que torna a literatura complexa né? quando a gente consegue enfrentar a nossa moralidade enfrentar o que a gente acredita contradizer aquilo que a gente acredita né? a arte é esse lugar da liberdade né? a literatura é o lugar em que você pode exercer né? essa liberdade mas isso não significa também que você possa escrever qualquer coisa né? porque porque ao mesmo tempo que a literatura ela te dá essa possibilidade de você ser honesto de você ser sincero de você poder escrever o que você quiser você sabe também que você tem que lidar com consequências daquilo que você escreve né? e essa essa consequência daquilo que você escreve tem a ver com o que eu chamo de uma responsabilidade ética e essa responsabilidade ética tem a ver por exemplo com os absurdos que aconteceu com o avesso da pele porque quando a diretora diz que o livro é pornográfico e que os alunos não podem ter acesso é é diferente por exemplo de um aluno que entra no Google e pesquisa pornografia pesquisa né? sem nenhum tipo de reflexão sem nenhum tipo de de mediação contexto é sem nenhum tipo de contexto e a literatura ela te oferece esse contexto ela te oferece é é teorias ela te oferece reflexões ela te oferece uma profundidade que outros meios não oferecem e por isso que eu acho que a literatura tem essa responsabilidade ética né? Então quando eu digo que a gente não pode escrever tudo é que a gente não pode escrever tudo sem haver essa mediação sem esse contexto sem essa profundidade né? Ou seja você não pode escrever de qualquer jeito né? Você precisa oferecer ao leitor não um pensamento fechado né? Mas a possibilidade de ele poder refletir e fazer uma reflexão mais profunda sobre determinado assunto né? Quando tu quando estavas a escrever o Avesso da Péle quais foram as questões que foram surgindo? O maior questionamento eu sinto no no teu livro como eu comecei esta conversa a memória da ausência não é? A orfandade a ausência do afeto a angústia a procura que de certa forma é interessante porque o seu personagem não é? Também acaba por ser um abandono um abandono forçado não é? Gerado pela violência policial enquanto por exemplo no meu livro foi uma mãe que escolheu o abandono não é? É interessante também ter termos estas duas estas duas procuras esta única procura não é? Que é que é a procura também da ancestralidade qual foi o seu maior questionamento? E também se chegaste a alguma resposta Eu queria um livro que mostrasse a jornada de um filho E essa jornada do filho tem a ver com cumprir digamos assim uma uma promessa não uma promessa acho que um dever que todos os filhos recebem dos seus pais que é ser melhor que os seus pais consertar aquilo que os pais não fizeram é uma aposta de que os meus filhos serão maior do que eu essa é a grande jornada do filho e na verdade os filhos eles tem que se livrar disso os filhos não estão em dever nenhum com os pais eles não têm que carregar isso então é é um pouco essa jornada de filho de inventar esse pai porque a narração do Pedro é uma invenção ele pega alguns aspectos factuais da vida desse pai mas ele vai inventando que é a forma que ele encontrou de estabelecer essa relação com essa ausência mas também de se livrar de percorrer os mesmos caminhos do pai é por isso que o livro termina dizendo também que agora é a vez dele é a vez dele de fazer diferente de ser por isso é a jornada do filho é essa jornada de que bom agora eu já entendi qual é a minha relação com o meu pai a partir de agora é comigo ou seja uma autonomia existencial eu também eu também deduzi como leitora do avesso da pele que também houve uma desmistificação do pai houve um entendimento do pai como um homem negro que sofre consequências que não consegue ser um melhor pai que na realidade é só um homem eu acho que isto também foi muito bonito ver retratado no 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 seu livro Jefferson que é também uma questão universal que muitas vezes não é abordada na interioridade do homem negro eu já li homens negros o Baldwin claro sim mas também tem aquela perspectiva mais de um homem homossexual não é? agora o homem negro heterossexual também é uma personagem minoritária mesmo dentro da literatura luso-africana ou brasileira não sei qual é a sua opinião nisso eu acho que sim eu acho que a gente também vive numa crise de representação paterna né eu digo crise porque hoje a gente tem um entendimento ou uma idealização do que seria uma boa paternidade né e aí quando a gente vai pra pro recorte negro né pra um homem negro que em sua grande maioria foi criado sem pai né pelo menos a minha geração grande parte dos homens negros da minha geração foram criados sem seus pais e que agora também é tem a oportunidade de exercer uma paternidade diferente né é há uma paternidade meio perdida assim né ou seja o que que significa ser né um bom pai né e o no avesso da pele a gente tem ali não há uma idealização dessa paternidade mas também ele não é um pai trágico né ele não é um pai que causa traumas né não é um pai certo modo é um pai ausente mas não tóxico mas não tóxico né mas no fim das contas por mais que e aí eu vou colocar a mãe também né por mais que os pais tentem acertar com seus filhos eles sempre vão errar né essa é a é a é a queixa né do Pedro né por mais que o pai tivesse tentando eles sempre vão errar e os filhos sempre vão reclamar né não há não há uma receita né de como é exercer né uma paternidade uma maternidade perfeita né então eu vejo eu vejo que o avesso da pele ele tenta é desmistificar justamente essas relações né entre entre mãe e filho entre pai e filho né e falando em perfeição eu achei bastante corajoso também da da sua parte Jefferson você ter colocado Marta não é a mãe como uma uma mulher negra mas como uma voz crítica do movimento negro alguém que também tem reservas sobre o movimento negro que isto também acho que não é algo que seja muito explorado dentro da comunidade negra é há muitos umzums por assim dizer mas na literatura não aparece não aparece de forma tão você ter também decidido escolher esta temática é o movimento negro no Brasil ele foi e continua sendo muito importante né para os avanços que a gente teve principalmente principalmente nas políticas públicas que a gente tem hoje né as cotas raciais nas universidades as cotas também para os partidos políticos em concursos públicos então a gente tem aí um avanço bastante significativo e o que a Marta essa voz é dissoante né dissonante do livro ela propõe na verdade não uma crítica mas uma reflexão sobre o papel da própria mulher negra no movimento negro na origem do movimento negro porque a gente sabe que com a luta dos direitos civis nos Estados Unidos com Martin Luther King enfim com Malcolm X o próprio James Baldwin né o próprio James Baldwin faz essa queixa essa reclamação né de que ele não era muito bem visto porque era homossexual né então eram questões que o movimento negro não enfrentou naquele momento e talvez tenha demorado muito tempo também para enfrentar fazendo essa intersecção né que a Bell Hooks traz né essa intersecção de gênero e raça e e é a queixa que a Marta está trazendo né ela está dizendo mas específica na prática onde é que estava o movimento negro né quando não impediu que a mãe dela morresse que eles passassem trabalhos que ela fosse assediada então é uma reflexão crítica do movimento acho que todo movimento tem que ter né isso não é bem apropriado uma das grandes críticas a qualquer movimento exatamente acabar muitas vezes por serem movimentos elitistas que estão de certa forma distantes dos centros periféricos da realidade cotidiana de quem vive a violência a violência policial o racismo não é portanto é algo que eu também gostei bastante de ver temos dez minutos para terminar a nossa sessão e o que eu gostaria é que partilhasses um bocado como é que é o teu processo criativo não é o avesso da pele na realidade foi o teu terceiro romance como é que evoluístes como como escritor não é e peço-te isto porque nós temos aqui um público bastante jovem e é sempre bom és professor também é sempre bom partilharmos o nosso processo criativo eu como escritora digo isto e também as nossas dificuldades porque na minha opinião existe muito a romantização do que do que é a escrita a escrita do que é que significa ser escritor ou escritora é acho que há essa idealização essa romantização do que significa ser escritor e eu já escrevo já há muitos anos e comecei a publicar contos poemas em 2002 2003 e publiquei meu primeiro livro em 2013 então eu já tenho aí pelo menos já há alguns anos de literatura e publicações na verdade eu nunca quis ser escritor não tinha esse sonho o meu sonho era continuar dando aula nas escolas públicas aqui do Rio Grande do Sul esse era o meu objetivo me aposentar como professor nas escolas públicas trabalhando com crianças e adolescentes acontece que com o meu primeiro livro o Beijo na Parede no ano seguinte ele foi também entrou pelo plano nacional do livro didático começou a ser distribuído nas escolas e aí eu comecei a frequentar as escolas como escritor em 2018 veio o segundo livro o Estela Sem Deus e aí a partir daí eu comecei a perceber que o lado professor ficou bastante restrito porque comecei a viajar comecei a participar de muitos eventos até que chego no avesso da pele e aí ficou impossível conciliar a sala de aula com a escrita mas tudo isso para dizer que foi um pouco obra do acaso me tornar escritor mas era mais uma necessidade de querer contar histórias de querer escrever então não havia claro que havia a vontade de ser lido mas essa imagem do escritor sendo reconhecido e tal era algo muito distante para mim e eu não perseguia essa essa imagem e hoje eu vivo da escrita é o que eu faço hoje que é viver da literatura mas nunca foi assim um sonho eu li numa entrevista uma entrevista que deste a seguinte frase minha vida mudou a partir da leitura não mudou a partir da escrita o que é que os livros significam para ti? os livros são são tudo que eu sou eu devo tudo aos livros e a minha vida mudou porque eu comecei a ter essa consciência interna quando eu comecei a ler e a conviver com os livros e é uma escolha grave e você sabe disso escolher 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 conviver escolher escolher conviver com os livros não é uma coisa fácil assim eu já estava conversando com a minha companheira e ela dizendo será que a nossa vida vai ser essa assim de a gente viajar com um livro cheio de mala com a mala cheia de livros mas os livros também estão sem malas é uma boa frase é uma mala de viagem é uma mala de viagem é uma mala de viagens será que a nossa vida vai ser essa de ficar transportando o livro para lá e para cá é isso a gente fez essa escolha de conviver com os livros porque eles me deram tudo que eu sou que eu consegui fazer foi por causa dos livros então é uma uma gratidão imensa se pudesses recomendar dois livros de escritores brasileiros escritoras brasileiras aqui para o nosso público eu recomendaria um livro que eu gosto muito que é o livro da Eliane Alves Cruz que se chama Solitária é o último romance dela fala uma história muito bonita entre mãe e filha então eu recomendaria esse livro Solitária e o outro livro que eu recomendaria é de um autor aqui de Porto Alegre que é o José Faleiro ele escreveu um livro chamado Os Supridores Fantástico eu também li e é um livro muito bom assim enfim é um grande escritor e enfim conta um pouco da realidade também do Rio Grande do Sul poucas vezes vistas na literatura então eu recomendaria Os Supridores Ah, Eliane eu disse só te vi foi na feira na feira do livro de São Paulo não foi? que estiveste numa mesa com com ele sim 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 são muitos eventos literários muitos eventos é um grande livro também eu queria só ler aqui um excerto do teu livro que eu acho que deve ser o excerto mais conhecido ou mais divulgado que é o seguinte é necessário preservar o avesso você me disse preservar aquilo que ninguém vê porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina o nosso modo de estar no mundo e por mais que sua vida seja medida pela cor por mais que suas atitudes de modos de viver estejam sobre esse domínio você de alguma forma tem que preservar algo que não se encaixa nisso entende? pois entre músculos órgãos e veias existe um lugar só seu isolado e único e é nesse lugar que estão os afetos e são esses afetos que nos mantêm vivos axé aos afetos muito obrigada por esta conversa Jefferson não sei se queres acrescentar mais alguma coisa se não passamos para as perguntas foi ótimo obrigado e a próxima vez me convidem para eu te entrevistar Yara com todo o gosto sim com todo o gosto este certo lembrou-me também muito só para terminar aqui uma frase da Toni Morrison que diz exatamente que nós não devemos deixar que o racismo nos defina nem o racismo nem o outro porque nem o racismo nem o outro nem o racismo nem o outro porque a nossa identidade o seu livro também na minha opinião bem eu posso estar aqui mais uma hora a falar peço desculpa porque o seu livro também é exatamente sobre isso sobre a construção de uma identidade na ausência de uma ancestralidade porque no fundo o pai o Henrique é a nossa ancestralidade não é? é quem quem nos indica é que devemos ser melhor mas que também é importante para nós termos as referências olha gostei muito desta conversa Gerson e do seu livro e conto com o próximo também obrigado Iara até uma próxima conversa até uma próxima conversa Gerson Gerson Gerson